Música Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tigre Apelão E bom rapaziada, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o passe de elite de outubro, beleza? Despertar dos deuses rapaziada Mano, espero que vocês gostem do vídeo, se gostar do vídeo deixa o dedo no like, se inscreve no canal, belezinha? E não se esquece de ativar o sino de notificações, porque vai ter vários vídeos aqui de vazamentos insanos, beleza? Então fiquem com o vídeo, é nóis, tamo junto e fui! Música 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 Música